Quais são as melhores cores para se usar no Natal? Quando falamos em festa de fim de ano, quando falamos de Natal, né? A gente pensa e sempre lembra de uma produção mais caprichada. E realmente, toda mulher se produz um pouquinho mais, se arruma um pouquinho mais, arruma a casa, arruma a mesa, arruma o cabelo, faz uma maquiagem bonita e uma produção legal. Só que eu estou aqui hoje para falar para vocês as cores que mais são usadas no Natal, nos looks. Independentemente se nós vamos passar uma festa em casa, num restaurante, num clube ou na balada com os amigos, nós devemos sempre se atentar às cores dos looks, tá? Então eu estou aqui para falar para vocês quais são as melhores cores. É uma regra, Carol? Não, não é uma regra, gente. Vocês podem usar qual cor você quiser, mas eu estou aqui para ensinar a moda legal, a moda real, o que as pessoas mais usam e aí você fica à vontade para escolher se deve ou não usar. A primeira cor, hoje estou vestida com ela, é a cor que eu sempre falo. Gente, o vermelho. Nenhuma mulher passa despercebida usando o vermelho. O vermelho é a cor de Marte, é uma cor forte, é uma cor vibrante. É uma cor que traz iluminação para o seu look. Essa cor é uma cor muito bacana porque é uma cor forte e ela remete muito ao Natal. Então eu gosto demais dessa cor, porque ela é uma cor daquela mulher poderosa, daquela mulher que consegue e tem a confiança de usar aquela produção que ela realmente gosta, não importando com a opinião dos outros. A segunda cor é a cor coral, é uma cor espirituosa, é uma cor que remete à leveza, mas ao mesmo tempo que ela é forte, ela é leve. Porque ela vem do vermelho, né? Então eu sempre penso assim, vermelho, coral. Então ela consegue trazer essa leveza para o nosso look. É uma cor que combina com quase todo tipo de pele, fica muito bonita, fica muito elegante e é uma cor que eu super indico para vocês usarem num vestido, num macacão ou numa peça da parte de cima, uma blusa, no Natal. O azul é uma cor da amizade, é uma cor da tranquilidade. Eu adoro muito o azul em todas as nuances para o Natal. Então vai desde a cor do azul candy color, do azul bebê, né? Do azul mais forte até o azul marinho, eu gosto demais. Nossa, Carol, mas azul marinho usar no Natal não é muito escuro? Não, não é muito escuro dependendo do tipo de acessório que você for colocar, né? Então sempre quando você for usar um azul escuro no Natal, por exemplo, um vestido azul escuro no Natal, lembre-se sempre de colocar ponto de luz nos acessórios. Então um brinco coral, um brinco vermelho, algo que remeta à cor. Para quê? Para o seu look dar um up total e sair um pouco do convencional. O verde. O verde eu gosto muito também, mas sei que tem muitas mulheres que não gostam tanto de usar um look verde. Eu sei que muita gente é ou homem ou odeia o look verde, mas para mim o look verde é muito, muito chique. E todas as nuances também, tá? Gosto muito do verde esmeralda, que é aquele verde bem marcante, bem bonito, fica muito legal. E olha, a dica que eu vou dar para vocês para usar o verde, sempre use com batom vermelho. Nossa Carol, mas eu vou usar o verde com batom vermelho, não vai ficar too much? Não vai ficar too much. Você vai ficar com um look harmônico. Por quê? Porque o seu ponto de luz estará no batom e fica muito, muito elegante, fica muito, muito bonito. Aí você pode optar por usar acessórios mais neutros, né? Então, um brinquinho prata ou um brinquinho dourado e deixa a produção para o batom e o look verde esmeralda. Outra cor de verde que eu amo também é o verde candy color, né? O verde menta. O verde menta também é muito bonito. Preto. Meu Deus, Carol. Mas preto pode ser usado no Natal? Preto pode ser usado no Natal. Dependendo dos acessórios, dependendo do estilo da produção, do sapato, da bolsa, do cabelo, da maquiagem. Então, tudo isso é um complemento para esse seu look preto. Então, se você for optar por usar preto no Natal, eu te indico a usar uma maquiagem super fresh, uma maquiagem super elegante, uma maquiagem super com cor. Você pode abusar das cores da maquiagem, fica muito legal. Os brincos com cores, né? Você pode usar um brinco amarelo com preto. O legal do preto é que ele é uma cor neutra. Então, você consegue usar qualquer cor de acessório. Qualquer cor de sapato, qualquer cor de bolsa, porque combina com tudo. É isso, eu espero que vocês tenham gostado.